O que é isso? Do Fluminense! 15 minutos no segundo tempo, o Flusão sai do sufoco em São Januário. A jogada de Luiz Henrique. Olha o Iago, dominou, tocou para fazer... Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Vai para cima, Flusão! John Arias vai para cima, Fluminense, para buscar a classificação na Libertadores da América. Uma bola precisa, maravilhosa no primeiro lance, no primeiro toque sutil. E aí E aí